Oi galera, hoje estamos fazendo um treino aqui na academia Smart Fit aqui em Maringá com meu amigo Sandro, que me convidou para fazer um treino aqui e a gente está se filiando um pouquinho aqui, eu estou aprendendo um pouco com ele e ele está aprendendo um pouco comigo. E aí Sandro, o que você achou do nosso treino de perna? Pai, Claudemir, faz tempo que eu não estava com um treino desse treino é pesado mesmo, nossa, amanhã não vou entrar nem andar nossa, você está trincado mesmo Você sentiu a pegada aí do treino de perna, como é que é? Nossa, você está louco, treinar com bola é foda Vou marcar um posto no treino aí, treino de perna, vamos pegar leve Só para dar um posto, falou? Valeu aí, obrigado galera